Um dia, Dourado e Douradinha arrumaram uma batalha contra Dourado Reverso. E Dourado Reverso, por toda sua vida, quis destruir Dourado. Então, se é que eles não ganharam essa batalha, veremos. Douradinha, 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 Douradinha! Que, 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 que! Douradinha, os tipezinhos estão invadindo a nossa base. Não acredito numa coisa dessa, Dourado. Pois, tem que acreditar, Douradinha, mas agora eu tô até sem o meu robô, o robô gigante. E eles estão com os robôs gigantes. Pera, pera, pera aí. Aqui sou eu, o narrador. Eu estou esquecendo numa coisa. Vocês não sabem o que são os tipezinhos? É muita verdade mesmo. Muito tempo atrás. Dourado Reverso. Como é que você foi arrumar esses bichos? Esses chips aqui, pelo que você tá falando? Eu não sei. Eu não sei. Mas esses tipezinhos estão muito irritantes. É, claramente. Eu estou com um holograma pra você não se assustar, Douradinha. Por causa do motivo, eu não tô aqui. Mas eu ia falar uma coisa pra você. Você está há muito tempo já me incomodando. Então, eu inventei essa espécie de tipezinhos e inventei outras espécies. Vamos explicar com o Roseto. É o que? É o que? Então, existem várias espécies de tipezinhos. São cinco espécies no total. Primeira, tipezinhos normais. Eles chegam perto do corpo da pessoa e chegam pelas costas. Daí, ele prende na pessoa. Daí, ela é controlada pelo chipzinho. Daí, ela fica do meu lado. E existe o robô crevador. Ele quebra todas as máquinas que eles têm. Tipo, essa daqui. Que a arminha dele. Ele sobe em cima. Quebrou. Então, existem os tipezinhos dançarinos. Eles fazem você começar a dançar. Ainda existem os tipezinhos da fraqueza. Eles atiram a fraqueza sua. Pera, você também não sabe o que é a fraqueza. Fraqueza é, tipo, dourado. Ele tem fraqueza de fogo. É o narrador que está falando. O Rosito, ele tem fraqueza de vento. E a Douradinhas tem fraqueza de água. Que é... Mas, deixa eu te falar uma coisa. Então, o chipzinho que eu vou usar nele é o melhor de todos. Os clássicos. Os chipzinhos de infectação. Ah, Rosito, para! É, então, Douradinha, eles invadiram todos. As espécies invadiram a nossa base, Douradinha. Meu Deus. Então, Douradinha, a gente está lascado. Eu não estou lascado. Eu tenho duas passagens para ir para a praia. Me deu uma agora. Agora, só imagine que tem uma parede ali. Douradinha, nossa parede parece que está quebrando. Punks, os chipzinhos invadiram. Chipzinhos de ouro, ajude para alguma coisa. Está certo. Deixa eu falar agora. Que bom, tipozinho de ouro, que você tem todos os poderes de todos os chipzinhos. Foi sortudo ter inventado você. Pois é, eu já vou embora. Me deu uma passagem. Quer saber? Eu não vou dar nada. O Douradinha, você sabe que eu tenho os meus chipzinhos dourados, que é ele quem abre a porta. E eu só vou deixar ele abrir a porta quando você me dá uma passagem. Ah, eles também conseguem fechar as janelas. Antes que você fale, pode pular pelas janelas. Ah, dá certo, né? Certo. Fica isso aqui na janela. Fica isso aqui na janela. Ué. Se lascou. Eu não vou dar nenhuma passagem. Me dê. Eu vou agachar. Eu vou agachar de um baguncinho inteiro. Agora, Douradinha, agora vamos. Espera, você não vai nem fazer mal. Preguiça. Lá, 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 lá. Até aqui. Danificar, danificar. Capotou o carro, meu Deus, Douradinha. Corre. Corre. Um minuto depois. Ô, Douradinha, agora eu vou pensar uma coisa. O Chipzinho tá mordendo a asa, né? Sim. Sai todo mundo desse avião. Ele vai cair na hora que ele for voar. Ué. Ufa, Douradinha, que já acabou já essa invasão. Ah, não. O Chipzinho Robô tá aqui. Meu Deus. Deixa comigo, Douradinha. Já virei Dourado Robô. Tá bom. Da, 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 da.